Ravifor, a SUV ideal para a família moderna. Curtiu? Te conto neste vídeo como você pode adquirir um. Ravifor tem design dinâmico, transmite força e versatilidade. Ideal para a família moderna. É espaçoso e projetado para passar bastante tempo em movimento, por isso foi pensado no espaço entre os bancos para proporcionar conforto. E para completar a experiência, o porta-malas conta com um sistema de abertura e fechamento elétrico. E olha só que bacana, você pode adquirir uma Ravifor como essa a zero quilômetro de forma prática, com todas as garantias direto da montadora, que são 5 anos de garantia do carro e 3 anos de chacém, através do grupo São a Service. E aqui você tem flexibilidade para a escolha do tipo de financiamento e sem contar que, mesmo sendo uma empresa japonesa, você tem todo o suporte e atendimento em português, por uma equipe comercial que trabalha na empresa. Não são apresentadores, são funcionários direto da empresa, para proporcionar a negociação muito mais clara e segura. Vou mostrar uma simulação na prática dessa Ravifor com os opcionais descritos. O valor final fica a R$ 4.430.000. No financiamento convencional daqui da loja, em 120 vezes, com taxa 2,9% ao ano, as parcelas ficam a partir de R$ 42.600. O grupo São a Service também oferece um novo sistema de financiamento, que não precisa ter visto permanente e nem fiador. Uma super oportunidade para você adquirir agora mesmo o tão esperado carro zero quilômetro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.